Mas ó, o Celso Portioli, ele falou sobre o motivo, né, em que o Silvio Santos sumiu da TV. Ele fez ali algumas apostas, né, agora ele, o Portioli que inclusive tá com um podcast, né, ele falou, fez algumas apostas ali sobre o motivo que teria levado o Silvio a se afastar do programa Silvio Santos e pra ele, Silvio Santos saiu do ar pra que a carreira da Patrícia pudesse decolar. Então isso, segundo o Celso Portioli, seria uma estratégia do Silvio Santos pra que a carreira da Patrícia, que já apresentou N programas no SBT, pudesse decolar. E ele diz o seguinte, abre aspas, ele tá bem, de saúde, tá legal, o Silvio tem uma visão além da nossa. Eu acho que ele não tá fazendo televisão pra não atrapalhar a carreira da filha, pra que ela aprenda mais, trabalhe mais ali no dia a dia, fazendo os games e conduzindo o programa. E pra que ela fique ali como animadora de programa de televisão. Essa entrevista, né, onde o Celso disse isso, foi no podcast Talk Flow, onde ele fala que a Patrícia tem se saído muito bem no programa Silvio Santos. A gente mostrou aqui, né, trouxemos alguns detalhes da audiência, né, da saudade que a gente acaba ficando aqui sem Silvio Santos, que o programa voltou a liderar no Ibope com aquele especial de 60 anos, e parece que as coisas voltaram ao normal, né. Tem duas semanas já. É, o Silvio não voltar é algo que a gente já imaginava que fosse acontecer, até porque ele fala muitas vezes que ele não quer, né, fala que tá cansado, que quer descansar, que tá com preguiça, ou que tá frio, ou que tá calor demais, ou que ele tá gripado, mas a gente sabe que ele tá bem de saúde, que ele não quer voltar mesmo. Agora sim, essa explicação que o Celso deu já é algo que a gente também tinha no radar, né, porque o Silvio Santos, ele tava treinando a filha já, inclusive enquanto ele ainda apresentava o programa, ela já tinha uma participação um pouco mais ativa, os dois chegaram a dividir, né, a apresentação do programa durante certo tempo ali. Mas foi uma vez só, né? É, mas é que assim, depois que a gente viu que chegou a pandemia mesmo, né, ficou assim, a Patrícia assumiu e o Silvio vinha gravado, né, aquela gravação até dos programas mais antigos do Silvio que estavam rolando, né, então, entre aspas, meio que eles dividiam a apresentação, né, mas aí ele ficou em casa de vez e ela assumiu o programa. Eu acredito que, aquilo que eu sempre falo, que o Silvio, ele não deve mais voltar ao programa como era antes, não vai acontecer isso, eu acredito que ele, possa ainda voltar pra dar um adeus, assim, ou então até pra fazer alguma coisa especial, mas voltar ao programa antes, eu acredito que não. Tu acha que ele já foi de vez? Eu acho que adeus, o Silvio Santos não é de dar adeus, o Silvio Santos, ele é de vir, marca presença e pronto, acho que dele vir pra se despedir, não, porque quando ele vir é pra se despedir, ele vai estar automaticamente enterrando o programa, enterrando qualquer chance que os telespectadores têm, né, qualquer esperança que os telespectadores têm pra que ele um dia volte, né, então eu acredito que não, acredito que esse adeus aí, entre aspas, a gente não vai ter vindo do Silvio Santos, né, acho que já foi um pouquinho naquela despedida, né, não na despedida, mas no especial de 60 anos, né, eu senti um tom de despedida ali, como se fosse uma divisão mesmo de fronteiras entre Patrícia Bravanel e programa Silvio Santos, né, até porque todas as comunicações do PSS agora levam com Patrícia Bravanel, então desde o site até as redes sociais, até o EPG, né, das TVs por assinatura, aparecem com Patrícia Bravanel, então mudanças muito radicais assim, só seriam feitas se o Silvio realmente não voltasse, acho que ele pode aparecer um dia lá, falar, ah, tô com fogo, vou gravar e ponto, mas eu acho que não, acho que de dar um adeus assim, eu duvido muito, porque, por exemplo, o Teleton, há anos ele não vai no Teleton e ele nunca se despediu do Teleton. Uma coisa que, só pra gente mudar de assunto, porque a gente já falou extensamente sobre isso, mas uma coisa que me pega muito sobre esse assunto, envolvendo o Silvio Santos, SBT, e vai se despedir, não vai se despedir, vai acontecer, não vai acontecer, é que o Programa Silvio Santos, lá nos anos 2000, ele era uma sessão de outros programas, né, era uma faixa horária chamada Programa Silvio Santos, e dentro do Programa Silvio Santos passava Smallville, Eu Patroias Crianças, é verdade, passavam vários programas dentro do Programa Silvio Santos, então, assim, existir o Programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel não é tão estranho, né, porque, embora leve o nome dele, é só uma faixa horária que leva aquele nome, e o Programa é da Patrícia Bravanel, então, eu acho que tá bem, acho que tá bem dentro da realidade isso, e, embora eu queira muito que ele volte pra falar, galera, ó, não me esperem, agora é com a Patrícia, realmente, eu acho que a chance é bem remota de acontecer. É, eu adoraria que ele voltasse, pelo menos um programa por ano, né, ele poderia fazer, mas é aquilo, o Silvio Santos já trabalhou bastante, agora ele tá querendo curtir a família, até naquele especial mesmo, de 60 anos, a filha número 1 dele, né, que foi a que foi retratada, até naquela série da Star Plus, né, a pequenininha, que foi a que menos teve contato com o pai, porque foi o momento que o Silvio tava ali no auge das empresas, né, se preocupando com várias outras coisas, e ela agora tem a possibilidade de ficar mais com o Silvio como pai mesmo, e ele cuida dela como se fosse a filhinha pequena dele mesmo, então agora ele tá tendo esse lado um pouco mais família, tá se preocupando, se preocupando um pouco mais em ser mais presente na vida das filhas, na vida da família, na vida dos netos, então, por isso, acho que a gente não vê Silvio Santos tão cedo na TV, infelizmente, né, gostaria muito que a gente visse o retorno aí do Silvio Santos, não, que a gente não vê que o Silvio Santos,